O príncipe Philip, marido da rainha do Reino Unido, Elizabeth II, recebeu alta médica nesta terça-feira e deixou o hospital King Edward após ficar internado durante 28 dias. O duque de Edimburgo, de 99 anos, deixou o hospital em um carro particular após dezenas de policiais bloquearem o entorno para preparar a saída do príncipe. Philip foi hospitalizado em 16 de fevereiro para o tratamento de uma infecção e depois foi transferido para um centro médico onde foi operado com o sucesso de um problema cardíaco. Fontes do Palácio de Buckingham garantiram que a internação não estava relacionada com o novo coronavírus.